Ainda hoje neste vídeo... Ah, então você está preto? Então tome! Nossa senhora! Salve seus capodos! Já deram capa hoje? Não! Eu acho que não, né? Vocês são ruim demais! Tô zoando, troca! Tá ligado que o pai gosta de oprimir vocês? Naquela zoeirinha gostosinha no azeite! Será? E tropa, tô trazendo um x1 aqui, né? Porque um rei tzinho foi lá no meu Instagram... Ai, aliás, se você não me segue no Instagram, me segue logo gostoso! Me segue lá que o pai é lindo e gostoso! Mentiroso! Ah, volta no assunto aqui, né tropa? Ele veio no meu Instagram e começou a me xingar, entendeu? Falou que eu era lixo, falou que eu não clico pra ele, que eu só mato o boot, não sei o que... Então tá bom, né? Então bota a cara aí, pivete! Nossa senhora do céu! Não dá! Muito bom! E olha que eu não jogo x1 com tropa! Eu não sou de jogar x1 e não sou jogador x1, entendeu tropa? E tropa, você já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é arroba senho yuki, o gostoso! Eu tô mandando foto da minha prima pelada pra vocês! Eu sei que você quer ver a priminha pelada, minha prima gostosa, aquela safada! Tô zoando, tropa! Tá ligado que o pai... O pai gosta daquela zoeirinha, entendeu tropa? Mas tipo tropa, voltando ao assunto aqui desse cara aqui, Mesmo ele me xingando, mesmo ele me chamando de tal coisa, eu não vou desmerecer o cara, o cara ainda joga bem, entendeu? Só que a atitude dele, tropa, é uma atitude de criança, entendeu tropa? Porque eu não ia desmerecer ninguém, por causa que... Tipo, o cara mata a boot, tipo o Rock, o Rock joga pra caralho, eu admiro muito ele, tropa! Admiro pra caralho, entendeu? Mesmo ele matando aquele... É... Booty não, né tropa? Eu digo... É... Players que começaram a jogar hoje, entendeu? Mesmo assim, eu não vou desmerecer o cara, falando que o cara é ruim, que o cara é lixo, entendeu? Porque isso é feio, entendeu? Isso é coisa de criança, entendeu? É... O Free Fire, hoje em dia, tropa, tem muita criança tóxica, entendeu tropa? Por isso... E também hoje em dia, ninguém quer ver você feliz não, tropa. Eu digo uma coisa, porque tipo, tem muita pessoa invejosa, entendeu? Tipo... Tipo assim, você joga pra caralho, entendeu tropa? Só que o pessoal não reconhece, entendeu? Aí fala, ah, é ruim, não sei o que, é inveja isso aí, entendeu tropa? Só que quando eu vejo pessoas desse tipo que comentam tal coisa, que eu sou lixo isso aqui, eu nem respondo, entendeu? Nem dou atenção, porque essas pessoas querem atenção, entendeu? E tipo, eu não dou atenção pra esse tipo de pessoa, porque pra mim, se eu dar atenção a esse tipo de pessoa, eu tô sendo igual a ela, entendeu tropa? Eu sei, eu sei, muitas pessoas vão perguntar, ah, por que você não jogou de deserto? O cara tá jogando só de deserto, mas tropa, eu falei pra ele bem assim, pode qualquer arma, menos 12 nova, menos AWM, mas pode qualquer arma, e é também aquela 12, aquela 12 lá, mag 7, eu acho que é esse nome, então, minha arma mais forte é a MP40, Quando eu pego ela, já era, não tem como, ninguém clica, tô zoando, tô zoando, É porque eu gosto mais de jogar de MP40, entendeu tropa? Por isso que eu não joguei de deserto, porque de deserto eu não tenho a mira, entendeu? Nem de 12 também, então, eu preferi jogar de MP40, porque eu me garanto mais, entendeu? Minha tropa. Só que, como eu falei pra vocês, eu não curto jogar X1, entendeu? Por isso que eu não aceito X1 de ninguém, entendeu? É raramente eu aceitar X1 de alguém, eu só aceitei o X1 desse cara, porque ele me xingou muito, muito mesmo, entendeu? Cada coisa feia que ele me xingou, tropa. Então, eu queria descontar minha raiva tudo nesse X1, entendeu, tropa. X1, tomei analfabeto, meu Deus. Rapaziada, tem pessoas também, que, mano, é foda, por isso que eu nem respondo, entendeu? Só que teve um cara, rapaziada, que falou bem assim, ah, tudo que esse cara posta de Bluestech Mobile no meu celular não funciona, o cara com um celular de 1GB de RAM, como é que ele quer instalar um emulador, e um celular de 1GB de RAM? Aí falou bem assim, ah, mas, se eu fosse hack, acho que foi bem assim que ele falou, se eu fosse hack, eu hackeava todos esses emuladores pra esses youtubers aí, não ficar postando, não sei o que. Mano, é cada besteira que esses caras falam, mano, às vezes desanima pra caralho, entendeu, tropa, porque tipo, eu tento fazer um vídeo bom pra vocês, entendeu? Eu sei que meus vídeos não é tão bons, entendeu? Mas eu tento fazer uns vídeos bons pra vocês, pra chegar uns caras desse tipo, é foda, pô, tá ligado? Porque tipo, desanima pra caralho, véi. E o pessoal acha que é fácil, não, vou gravar uma partidinha ali, vou narrar de qualquer jeito, e já era, entendeu? Eu tento narrar o vídeo da melhor forma possível pra vocês, entendeu, tropa, porque tipo, sei lá, tropa, às vezes desanima pra caralho, entendeu? Porque eu tento fazer um vídeo perfeito, e ainda vem muito cara falar que, ah, não funciona o meu celular, não sei, mano, eu já testei em vários celulares, tropa, vários. Teve um que falou bem assim, não tá funcionando o meu tal celular, mano, o meu amigo tem um celular do mesmo, e eu coloquei no celular dele. Tem pessoas que não prestam atenção no vídeo, tropa, e tipo, tem pessoas que nem assistem o vídeo, baixam o bagulho, aí ficam perguntando nos comentários, ah, como é que liberar isso? No vídeo eu mostrei, tropa, no vídeo eu mostrei, liberam tal coisa, entendeu? Então, preste atenção mais no vídeo, que vocês vão, é, conseguir instalar, entendeu? Não adianta você ficar perguntando nos comentários, entendeu, tropa? Aí, rapaziada, eu vou responder também algumas perguntas, que tipo, tem muitas pessoas que querem instalar emulador em celular fraco, não adianta, tropa, não adianta você instalar emulador em celular fraco, porque vai travar, entendeu? Então, eu recomendo você jogar sem emulador, se você tem um celular fraco, o recomendado é de 4GB de RAM, para rodar de boas, entendeu? Pelo menos de boas, mas é isso, rapaziada, já está chegando aqui no final do vídeo, vou puxar para um lado, bota a cara, 3K, ave maria do céu, mas é isso, tamo junto, e é nóis, seus mitos, fui! Reco. 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 rule. Reco.